Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou aqui nesse finzinho de tarde, o sol estava ali lindo, mas agora já foi. Para poder mostrar para vocês aqui, essa minha bacia, eu estava aqui aguando as minhas plantinhas e resolvi mostrar para vocês essa aglomeração maravilhosa. Olha como é que está essa bacia, gente, eu já vou ter que retirar algumas plantas, porque olha, já tem umas ficando para trás, está vendo? Mas está linda, né pessoal? A minha bacia e eu vou mostrar também para vocês uma panela que eu tenho ali. Olha como é que está linda, gente, olha essa crássula, que coisinha mais fofa. Linda, linda, né? Olha essa Mickey Whey, muito lindas mesmo. Espera aí que eu vou colocar ela aqui e vou mostrar aqui para vocês uma panela que eu tenho ali também. Mas antes de mostrar a panela, pessoal, eu vou mostrar essa jardineira aqui também, que está linda. Olha só para vocês verem como está linda. Eu também vou precisar de fazer uma manutenção aqui, né? Porque tem umas plantas que também já estão ficando aí apertadinhas aí dentro. Olha ali, gente, quem está acordando. Uma japônica, olha que linda. Vou pegar ela aí para vocês verem. Olha que coisa mais fofa. Está despertando aí do soninho, né? Olha como está aquela latinha que a gente plantou aqui. Olha como está linda, maravilhosa. Eu vou ir lá mostrar para vocês a panela, gente. Olha como que a jabuticabeira minha está mochinha. Está vendo, pessoal? Está muito quente aqui. Muito quente mesmo. Agora eu joguei um pouquinho de água nela. Mas ela, olha como que ela está toda murcha. O negócio aqui está feio, viu, gente? Olha aqui a minha panela de ferro. Olha como está linda, pessoal. Como ela está linda. Deixa eu pegar de uma forma que dá para vocês verem melhor. Olha que lindeza, gente. Eu já andei tirando algumas plantinhas aqui. Porque estava muito apertado. E eu vou ter que fazer uma manutenção aqui também. Olha essa crássula, pessoal. Como está linda. Linda, linda, linda. Olha só essa crássula aqui, gente. Essa crássula que eu estou falando. Eu estava com o pote 11 lotado dela. Coisa mais linda. Começou a morrer, morrer. Eu tirei um pouquinho e joguei aqui. Olha só. E ele ficou essa coisa mais linda. E o que eu tentei é salvar, troquei o substrato e tudo. Nada. Morreram todos. Um galinho que eu joguei aqui. Olha só. Vou mostrar as plantinhas que tem aí dentro. Tem um matinho também. Está vendo? Está precisando com urgência de manutenção. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Olha que linda essa black. Tá bom? Tchau. Fiquem todos com Deus.